Eu te reconheço Minhas mãos amarras Minhas entregas Nesse momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Quitar meu corpo Depois do amor O meu conflito E além de tudo Depois de tudo Quitar a minha paz Eu te reconheço Na madrugada Eu te proponho Não dizer nada Seguimos juntos Eu te reconheço E continuar Depois do amor No amanhecer Eu te reconheço Eu te reconheço Eu te reconheço Na madrugada Eu te reconheço Você cansada Seguimos juntos A mesma estrada E continuar Eu te reconheço 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 Eu te reconheço